Galera, gostaria de apresentar pra vocês o Star Pets. Aqui você pode comprar e vender pets do Adopt Me muito fácil. No Star Pets você pode também estar fazendo trocas de pets que são automatizadas para facilitar e te ajudar. Então, gente, é sério, é muito bom. Agarra essa oportunidade e corre no primeiro link da descrição, tá? É sério, véi, corre lá. Galerinha, é o seguinte, tô aqui no Ninja Tycoon, como vocês podem ver aí, né? Como muitos de vocês pediram demais pra me trazer um vídeo e eu resolvi trazer, tá? Tô meio bugado aqui, ó. Infelizmente, não sei porquê, mas algumas pessoas estão assim pra mim nesse jogo. Muitos, na verdade, ó. Tem um cara com transformação Baryon aqui, ó. Sério, eu vou ficar parado aqui, gente. Tem um cara me batendo o tempo todo, sei lá, sem motivo algum aparente, né? Ele só me bateu por bater mesmo, ó. Esse aqui me bateu aí do nada, sem motivo algum também, ó. Toma aqui pra você aprender também. Ai! Ai, meu Deus do céu! O cara tá nem aí pra mim, velho. Ó, toma aqui pra você aprender. Vou bater isso daqui então, gente, ó. Bater até ficar... Humilhados! De verdade, não adianta, né, amiguinho, né? Eu, o que é isso aqui? O cara caiu duro aqui, gente, ó. Ó o cara, velho. Ó o maluco aí, gente, ó. O cara é hacker, véi, ó. Ó, surfita. O cara sumiu do nada. De novo, ele tá ali de cima de novo. Lagado é ele, né? Ninguém não, hein? O cara mais lagado do Roblox. Eu acho, né? Ó, vamos tentar derrubar ele pra ver se funciona. Ô, amiguinho, vem cá. Vou empurrar ele de novo. Vamos ver se ele buga. Nossa! O cara teleportou, o cara atravessou o chão. Ele é muito lagado. Meu Deus. Bom, eu fui muito humilhado nesse jogo aqui já. Bastante. Tem um maluco aqui, transformação do... Do senhor do Labem aqui, ó. O modo Labem aqui, né? Dos esses caminhos aí. Ele tá humilhando os noobs aí até o cara sair do jogo, velho. Sério. Ele me deu tanta surra que eu fiquei, tipo, pensando. O que eu poderia fazer pra me vingar? Esse aqui, ó. Esse maluco aqui. Ele me deu tanta surra que eu tô pensando até hoje. Cara, por que eu apanhei tanto, né? Qual o motivo disso? Vou roubar o dinheiro dele também. Não é dele, não? Olha isso daqui, ó. Olha o estrago que ele faz com iniciantes aí. Cara, que nem base tem igual eu. É um anjo de ação, cara. Isso aí não é de Deus, não, velho. Isso aí não é normal, não. Eu tenho que bater nele, ó. Eu vou meter tanta porrada nele até que ele desista, né? Até que ele fique quieto aí na dele. Eu não vou desistir, ó. Enquanto você me prende, cara, eu vou batendo também, ó. Eu vou eliminar você na porrada assim, ó. Sério, humilhação demais, gente. Eu vou ter que pegar e desbloquear a transformação Barion nessa conta aqui. Sério. Olha aqui, gente, que eu não tô na minha conta principal. Tô na conta chamada Noob também, mas é uma conta ReturnNB. Tá? Só tem mil Robux nessa conta. Então vou tá fazendo isso daí, né? Que é literalmente eliminando esse cara e desbloqueando aí a transformação Barion. Não sei se eu vou desbloquear a transformação depois, vou dar um surra nele. Eu tô pensando aí o que eu vou fazer, ó. Vamos bater nele aqui então, ó. Ele vai correr de mim, porque é isso que ele faz, né? Quando ele tá apanhando aí, ó. Ele não aceita perder, não aceita, não adianta, cara. Eu tô muito fraco, velho. Meu Deus, como é ruim ficar sem transformação. Vou lá de novo, vou pra cima dele sem dó. Vamos ver se eu consigo eliminar ele aí agora, né? Ó, ele realmente acha que eu vou pegar o dinheiro dele ou algo assim. Toma. E agora ele quer me pegar com a sombra. Eu não vou deixar. Vou roubar a grana dele aqui de novo, ó. Eu roubei 70 e pouco só. Toma. 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 Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase. Eliminei. Noob. É humilhação como insolta aqui, tá? Realmente, não adianta. Eu tô de bacon só que como bugou, né? Minha skin. Então não tá aparecendo nada. E meu voz tá um pouquinho diferente aí, gente. Porque eu tô realmente um pouco doente, né? Então pra tá me apoiando aí, deixa o seu like. Porque aí você vai me deixar feliz. E lembrando, gente. Pra ter robux, né? Assim, ó. Mais barato e tudo mais. Vai na descrição, tá? É sério. Vai lá. Não perca tempo, cara. Olha a surra que o cara de Byron tava dando esse cara aqui. Meu Deus. Ô, amiguinho, vem cá. Não! O cara da Byron pegou ele. Não! Não! Que surra foi essa, mano? Meu Deus. Nossa, mano. Pera aí. Eu fui humilhado de verdade aqui agora. Mas eu vou ter que me vingar. De certa forma. Eu não vou deixar isso barato, não. Não vou deixar barato. Vou comprar aqui, ó. Quase mil robux, né? Transformação aí, ó. Comprado com sucesso. Agora eu vou comprar também, ó. Quase um milhão. Os caras não sabiam disso, né? Me bateram, me humilharam, sem saber que eu tinha a transformação mais poderosa do jogo, né? Agora eu tenho. Não tinha. É óbvio que eu não tinha mesmo. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui rapidão. Fazer isso daqui, ó. Limpar o inventário. Vou ficar invisível e usar a transformação. E assim ele vai... Nem vai imaginar que eu tenho transformação e vai querer me humilhar, tá? Vamos lá rapidão então, ó. Primeiro eu vou pegar as transformações aqui necessárias. Na verdade não transformar as minhas poderes, ó. Do maluco aqui, ó. Olha isso daí que ele tá fazendo. Ele vai desconfiar se eu pegar o poder na frente dele, né gente? Não vou fazer isso, é claro. Eu quero realmente bater de frente com esse daí. E com os outros também. Ele teleportando ali do nada. Eu queria pegar, deixa eu ver aqui, ó. A Barion Combate. Barion Combate. Fox Combo. Eita, ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. Esse daqui viu, ó. Eu tô pegando tudo aí, ó. Será que ele percebeu mesmo? Eu vou embora. Vou embora daqui. Vamos descer aqui rapidão, ó. Vou fingir que sou um noob aí, ó. Eu correndo em direção à parede. Meu Deus. E ele me seguindo, ó. Ué. O cara tá malucão, velho. Olha isso, gente, ó. Olha isso daqui. Maluco. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ele aqui. Meu Deus. Eu bati muito nele. Toma! Nossa, quase que eu eliminei ele. Por pouco eu não eliminava ele, gente. Eu perdi por pouquinho. Sem transformação, tá? Quase eliminou ele. O cara tem a Barion, viu? Correu. Não aguentou, não. Vamos voltar aqui rapidão. Que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a camuflagem aqui. Vou tá me... Me... Desaparecendo. Não foi possível desaparecer. Parece. Agora desapareceu. Pronto. E agora eu vou preparar, né? O... Não! O cara se jogou. Ah, o cara tá aqui de novo. É? Aqui, ó. Ih, foi pro boss. Foi pro boss, o maluquinho. Voltou. Voltou não, não é ele, não. Você me humilhou alguma vez, amigo? E se você me humilhou alguma vez, agora você vai apanhar. Ih, o cara resetou os poderes dele. Beleza? Vamos nos vingar agora sem... Sem... Sem enrolação. Vamos vingar desse maluco aqui, ó. Porque ele vacilou muito comigo aí. Peguei ele aí, né? Ó. Rasengan atômico. Explodi ele, hein? Ele voou longe, ó. Em pedacinhos aqui. Desse jeito que a vingança rola agora. Porque eu não vou deixar barato isso daí, não. Vamos pegar o maluco aqui, ó. Vamos bater nele sem dó desse jeito, ó. Pra deixar ele longe. E agora vem cá, amiguinho. Vem cá. Vem cá. Toma. Ah, peguei ele, não? Sério? Ah, ele usou a parada em mim também. Não! Eu vou perder. Minha vida tava pouca, gente. Comparado com a dele, minha vida tava mínima. Muito mínima. Toma. Ah, não. Ele pegou eu como assim? Toma. Não! Sai de perto de mim! Quase eliminei o maluco ali, gente. Minha vida ficou bem pouca. Muito pouca. Sério, nem... Nem deu pra imaginar isso. O complicado é que os malucos aí, eles têm... Eles simplesmente estão com a base deles pronta. Onde ele tem a cura. Então eu vou tentar pegar essa cura aqui logo de uma vez. Vou construir minha base pra me curar totalmente, tá? Vou realmente fazer tudo que eu preciso aí agora, ó. Vamos colocar a barreira de... O teto. Calma, é o teto e a barreira aqui. Pronto. Agora eu vou pegar isso daqui. O assento aqui, ó. Cadê esse aqui, não? É esse aqui? Aqui não tem cura, não? É sério? Ah, não, cara. Isso aqui não tem cura, gente. Eu não vou me curar nem tão cedo. Não acredito nisso, não. Isso é vacilo isso daí, hein? Não gostei, não. É sério que isso aqui não tem cura? Ó, não tem, gente. Ó, não tem onde ficar aqui. Os outros têm cura, mas isso aqui não, né? Infelizmente. Aquela ali tem, ó. Aquela outra base onde você se cura completamente. Mas como a minha vida tá quase cheia, eu vou simplesmente enfiar a porrada nesse maluco aqui, ó. Desse jeito assim, ó. Porradão sem dó. Usaram um monte de coisa em mim que não fez nem sentido. Não entendi nada. Tranquilo, então. O cara morto usou vários poderes de uma vez. E eu tentando usar poder, não consegui. Na verdade, foi esse cara que lançou coisa em mim, ó. Foi esse maluquinho aqui que lançou coisa em mim. Agora eu entendi. Nossa, buguei muito. Não! Buguei demais, meu Deus. Mas agora vai dar certo, ó. Esse maluquinho aqui, ó. Toma. E aí, qual foi? Cadê agora o bonzão que tava me atacando até agora? Pelo visto não era isso tudo não, né? Toma. Eita, eu vou longe. Eu vou muito longe. Voou, tipo, muito longe. Agora eu vou capturar ele, gente, ó. Vamos tentar alcançar ele aqui rapidinho. Pronto, peguei ele. Ah, não. Não! Toma. Adiós. Eliminado com sucesso, com facilidade. Vamos pegar esse maluquinho aqui, ó. Ele tá folgando muito. Né? Olha aqui, ó. Amiguinho, toma aqui, amiguinho. Rapidinho. Humilhados com sucesso só porque eles estão vendo o bacon, tá, gente? A cara deles aqui, eles estão vendo o bacon. Só que eu tô bugado e minha skin tá bugada. Só pra lembrar vocês aí. Realmente, isso aqui tá sendo uma briga insana. Não tem nem condições. Na verdade, o cara deixou aberto ali. Ali tem cura, será? Acho que não. Nessa base também não tem, não. É, a maioria não tá tendo cura, essa parada. Ah, não. Aqui tem esse negócio aqui, ó. Ou não? Não funciona. Sei lá. Não lembro muito bem. Ah, agora sim, gente, ó. Lembrei. Aqui que é a cura. Ah, tá. Agora eu tô lembrado. Legal isso daí, hein? Agora sim, ó. Nossa, quase. Toma. Papoquei o cara, velho. Estourei o maluco pra longe. Vem cá, amiguinho. Toma aqui pra você aprender. Nossa. Vem cá, amiguinho. Vem cá. Isso. Joguei ele na base. Quero jogar ele na base dos outros. Não deu, não deu, não deu. Vem cá, amiguinho. Vem cá, você mesmo. Vem aqui. Toma. O que me humilhou, gente, diversas vezes. Ele me eliminou umas cinco vezes pra mais. Pra vocês terem ideia do quanto que ele fez aí estrago. Ó. Batendo o maluco aqui muito pra ele voar na base. Voa na base dos outros. Já foi. Agora esse daqui, ó. Vai ser interessante eu bater nesse daqui, hein. Ele vai voar na base dos outros. Morreu também. Ó o maluco me atacando do nada. Agora você também vai morrer na base dos outros. A base é dele. Mentira. Agora eu morri. Ou não, né. Vou jogar ele na base dos outros. Joguei. Morreu também. Agora você vai na base dos outros, mas não na sua. Você foi na sua. Você teve sorte. Agora você vai na base dos outros. Aí, boa, gente. Consegui. Isso é muito legal. Meu Deus. Se minha voz não tivesse ruim, estaria top. Mas tô muito rouco, cara. Nem parece que sou eu falando aqui, eu acho. Esse maluco aqui não quer ir pra base dos outros, não. Mas você vai. Eu corro mais rápido que você. Não adianta, amigo. Não adianta. Vem cá, amiguinho. Vem, amiguinho. Vem, amiguinho. Vem. Vem, amiguinho. Ele quer fugir, gente. Coitado. Ó o outro. Vem cá, rapidão. Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Agora vem, amiguinho. Vem cá. Peguei. Vixe. Que guerra foi essa que aconteceu agora? E eu buguei demais. Mas tudo bem. Vou pra cima desse daqui, então. Ó, vamos meter porradão nele aí. Nossa, ele pegou vários poderes diferentes pra tentar me atingir. Mas infelizmente isso não vai dar certo não, amiguinho. Nossa, buguei demais. Vocês viram o que bugou? Toma. Acertei. Acabou pra você, amiguinho. E agora o outro ali. Deixa eu pegar ele. Toma. Vai apanhar muito. Vai apanhar muito pra aprender a ser alguém, ó. Ó, ó, ó. Eita. Iluminei o cara na pancada. E agora? Será que o bug já saiu, gente? O bug que quando você bate dentro da base, você não consegue bater na pessoa depois, ó. Realmente, ainda existe esse bug. Não adiantou nada. Esse bug ainda existe aqui no jogo. Não tirou. Né? O criador, ó. Onde você não consegue bater mais com a forma Combat Barion, infelizmente. Do nada você não consegue bater mais nada, gente. Ó, até nem no NPC você não consegue. Ó, tá vendo? Simples assim. Se bater com esse poder aqui, ó. O Combat Barion. Ou o seu próprio combate comum. Dentro da base de alguém batendo uma pessoa. Quando você sai da base, você não consegue bater ninguém mais. É muito chato isso. Mas então é isso. Esse foi o vídeo pra vocês. Minha voz tá quase falhando aqui. Quase não tô conseguindo mais falar direito. Sério mesmo, tá tenso, cara. Então é nóis. Tamo junto. Até a próxima. E falou. Fui.